Ajeita a marcação Boa, Daniel, valeu, valeu, Daniel Sai da aula, saia da aula, Diego A distância Valeu, boa, boa, Diego Bola no chão e a gente joga, vamos Vai, Jair Boa, parou, parou Um, três Tive, vai Tive, vai Tive, vai Vai, Jair Vai, Jair Vai, Jair Vai, Jair Mais dois, vamos Cri tira E aí, dá na linha, dá na linha. E aí, 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 e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, 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 e O que é isso? Boa! Boa! Pura dura! Cu Qui! Boa! Boa dia seriously! O que é isso? 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 O que é isso?